Um brinquedo que era febre nos anos 80 virou coisa séria no mundo inteiro. Quem não se lembra daquele cubo mágico, aquele quebra-cabeça todo colorido? Essa invenção de um professor húngaro há 45 anos é um dos brinquedos mais vendidos até hoje no mundo, hein, Aninha? Agora, nós temos aqui no nosso estúdio jovens que o cubo mágico, gente, é muito mais do que um passatempo do que uma brincadeira. Eles são campeões de diferentes modalidades desse desafio e vão mostrar todo o seu talento pra gente aqui ao vivo. Quero dar bom dia pra todos os três, bem-vindos. Olha, já vou falar o seguinte, eu sou fã de carteirinha de quem consegue realizar o cubo mágico, principalmente de quem é rápido como vocês. E eu quero começar apresentando o Yuri, gente. Esse pernambucano que mora aqui em São Paulo já foi campeão brasileiro em três modalidades, mas também é o quarto no ranking mundial da categoria com uma mão só. Essa eu quero ver, gente. Acompanha um pouquinho da trajetória do Yuri, que é fera no cubo mágico, e na volta aqui ele vai ter desafio, viu? Yuri Grangeiro completou 57 campeonatos no último fim de semana. A carreira vitoriosa do jovem de 21 anos começou aos 16, quando ele aprendeu a montar o cubo mágico com um colega da escola. Aos 17, o pernambucano que mora em São Paulo decidiu mudar o método de resolver o quebra-cabeças e tornou o desafio ainda mais interessante. Depois de um ano, a determinação levou o jovem a conquistar o campeonato brasileiro de cubo mágico com apenas uma mão. O recorde sul-americano de montagem com uma mão só também é dele, com uma média de pouco mais de 9 segundos. Ele também é o quarto no ranking mundial da modalidade. Mas não para por aí. Yuri é campeão brasileiro do cubo clássico 3x3 e do 2x2, ambos com as duas mãos. Hoje, o jovem que já competiu nos Estados Unidos, França e Austrália, se dedica a ajudar a divulgar o método mundo afora. Um jovem que conheceu o mundo graças ao cubo mágico e Yuri, juro, eu olho ali, eu não consigo ver a sincronia que é do cérebro com a mão, porque é tudo muito rápido. Que desafio que você vai fazer aqui hoje, Yuri? Hoje eu vou resolver o cubo mágico, o 3x3 tradicional, que vocês conhecem, com uma mão só. Peraí, com uma mão só. Tem algum movimento especial que se faça com as mãos, Yuri, para conseguir, sem pegar o cubo, tem algum aquecimento assim com as mãos que se faça? Os aquecimentos eu faço mais com o cubo mesmo, eu fico mexendo, fazendo algoritmos que eu conheço, só para aquecer a mão mesmo. É, só para aquecer a mão, os movimentos com o cubo, quanto tempo, Yuri, que você consegue fazer com uma mão só? Em médio, resolve uns 11, 12 segundos, mas varia. Pode sair pior, pode sair melhor que isso. 11, 12 segundos, é muito rápido, gente. Agora, quem está fazendo aquecimento aqui, desde a hora que a gente chegou aqui no estúdio, é o Thiago, porque a mão dele, a gente não para, ele está aqui, ó. Enquanto a gente vai falando, a mãozinha dele está aqui, nervosa, mexendo, ele olha para mim e sorri, e eu fico impressionada. Ele é craque no cubo mágico e é dono da melhor média nacional da modalidade de olhos vendados. Dá só uma olhadinha nas habilidades desse gaúcho, do meu conterrâneo. Os dedos rápidos procuram a combinação perfeita, mas sem a ajuda dos olhos. Thiago Zamberlan é especialista em resolver o cubo mágico na modalidade vendado. São 10 segundos para memorizar os quadradinhos e 20 para solucionar o quebra-cabeças tridimensional. O jovem de 19 anos mora em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Começou a competir há 3 anos e já participou de 6 campeonatos. Thiago aprendeu a resolver o brinquedo aos 11 anos de idade. Quando descobriu que poderia memorizar e montar o cubo mágico sem olhar, decidiu se dedicar ao método. Atualmente, ele é recordista brasileiro na modalidade de olhos vendados, com uma média de quase 29 segundos. Thiago quer mesmo é conquistar o recorde brasileiro na modalidade de cubos múltiplos vendado. Os competidores têm de memorizar o maior número de cubos possível e resolver sem olhar o que estão fazendo. Requeabilidade, memória também, né? Ô Thiago, me diz uma coisa, que desafio que você vai fazer hoje aqui pra gente? Hoje eu vou resolver o cubo vendado. Vendado, simples, simples, minha gente. Não é só resolver, porque eu não consigo resolver nada. Nunca consegui na vida, imagina, de olhos vendados. Eu tô aqui, tipo assim, tentando entender como é que este menino consegue memorizar. Porque assim, não é que ele pega o cubo assim, ó, tipo aqui, tudo bonitinho, tá? Todas as cores que você tá vendo, né? Não, ele já tá todo embaralhado. Ele olha aquele baralho em poucos segundos, memoriza vendo os olhos e faz. Ô Thiago, mas tem uma técnica? Porque assim, você tá com os olhos vendados, o que dificulta ainda mais, né? A você fazer essa montagem. O que é que você pensa? Você tem que memorizar mesmo? Ou tem aí... Então, pra memorizar, eu uso uma forma assim. Cada peça dele, cada adesivo dele, eu denominei uma letra. No começo eu peguei e eu escrevi de caneta mesmo nele pra prender. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C, esse aqui é o D e assim por diante. Ai, que legal. Pessoal que tá em casa, essa é uma boa dica. Você foi colocando as letras e depois que você memorizou, você apagou e já tá na memória. Isso. Aí o que eu faço é, eu pego, tipo, a letra A tem que ir pro lugar da letra B, a B tem que ir pro lugar da letra D. E aí a gente vai fazendo uma sequência de palavras na cabeça. Tiago, eu sou mulher que eu tenho muito orgulho de você. E memorizou a sequência de palavras. Nossa. Uma sequência de palavras. Sequência de palavras, as letras. A Renata, eu acho que entendeu, porque eu tô tentando aqui. Não, não, não entendi. Eu tô prestando atenção em cada dica, porque eu tenho um sonho de um dia tentar pelo menos fazer um lado. Um lado. E daqui a pouquinho ele vai mostrar pra gente, ele tem esse desafio, vai fazer pra gente ao vivo. Mas eu quero apresentar pra vocês o terceiro e mais jovem campeão do Cobo Mágico que nós estamos recebendo aqui hoje. Que é o Vincenzo. E olha só, gente, apesar da pouca idade, ele é colecionador de recortes. Entre eles, a melhor marca mundial na modalidade de Cubo Square. Mas o Vincenzo também é fera em resolver o Cubo Mágico. Gente, com os pés. Dá uma olhada. Vincenzo Guerino Secchini domina 16 modalidades de Cubo Mágico das 18 que existem. O adolescente de 13 anos mora em Jundiaí, no interior de São Paulo. Teve de juntar a mesada pra comprar o primeiro Cubo. O interesse surgiu depois que ele descobriu que uma amiga sabia resolver o quebra-cabeças aos 9 anos de idade. Ele se aventurou na internet pra aprender a solucionar o brinquedo que comprou. Logo, impressionou muitos adultos que não tinham noção de como alinhar os quadradinhos coloridos. Não demorou muito pra que Vincenzo se apaixonasse pelas competições. Foi durante os torneios que ele conheceu ídolos do YouTube que o ensinaram a resolver o Cubo. O jovem talento acumula mais de 55 competições, 200 medalhas e troféus e 19 recordes. Eu estou, Ana Riquimã, com o campeão brasileiro da montagem do Cubo Mágico em 3 modalidades. Yuri, tem 21 anos, pernambucano. Você não sabia nem que existiam mais de uma modalidade, né? Mas são 3 modalidades. Yuri, você é campeão de que? Me conta. Eu sou campeão do Cubo Mágico 3x3 tradicional com uma e duas mãos. E eu sou campeão do Cubo Mágico 2x2 com duas mãos. Então, com uma mão, esse é o desafio que ele vai fazer hoje. Agora a gente precisa embaralhar. César Filho, vai embaralhando aqui. Não, esse Cubo aqui tá viciado. Vai, vai. Não quebra. Não, não quebra. Não, tem que embaralhar. Mas é fácil, César. Então, embaralhe você, vai. Isso. Você acha que com força, com agilidade, isso. Tempo pra Renato embaralhar. Não, é. Ô, Yuri, no campeonato... Você demora um minuto pra embaralhar ele em segundos e ele vai deixar tudo certinho. Embaralha você também. No campeonato, o teu recorde é de quantos segundos? O meu recorde com... Posso ver aqui? Pode. É de quantos segundos? Eu resolvi em média, em 9,6 segundos, com uma mão só. Esse é o meu recorde sul-americano, certo? E a minha melhor média com duas mãos é de 7,9 segundos. E o 2x2 é a minha melhor média, que foi a média que eu ganho no campeonato brasileiro, é de 2,3 segundos. Oi, Yuri, vamos lá. A pergunta é a seguinte. Você dorme com o cubo nas mãos? Você vai pro banheiro com o cubo nas mãos? Como é que... Porque deve ser. O cara fica o dia inteiro com esse negócio. É possível. Então, tem que treinar bastante, né? Especialmente como eu tô chegando perto de algumas colocações boas a nível mundial, o treino é muito importante. Quantas horas por dia? Eu tento fazer pelo menos uma hora. Com a faculdade, às vezes, fica complicado e tal. Se esforçar tanto assim, que eu faço faculdade também. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos tentar bater aí um recorde, Yuri? Será que dá? Ao vivo? Bora tentar? Tá pronto? Sabe o que eu fiquei impressionado quando mostrou a reportagem dos meninos? É o seguinte. Eles estão assim, eles já sabem que vai... Antes, ele já solta o cubo e já bate a mão. Ele já sabe que vai ficar pronto. É impressionante. Antes de ficar pronto, você já sabe que vai ficar pronto. É, quando tá faltando alguns poucos movimentos lá, a gente sabe mais ou menos quando vai terminar. Impressionante. Impressionante. É a velocidade do raciocínio. Yuri, chegou a hora. Tá. Vou primeiro olhar o cubo. Vai memorizar. E isso é permitido também no campeonato, né? Sim, você tem 15 segundos pra olhar o cubo. Em campeonatos. Me avisa quando começou. Com uma mão só. Caramba. 12 segundos. 12 segundos. Não é o recorde dele porque ele já bateu 9, certo? É, eu fiz 9 segundos em média e o meu melhor tempo... Mas meu amigo, vou te falar uma coisa. Eu fico olhando pros seus dedos se mexendo. É muito rápido. É rápido demais. Ó, o slow motion é rápido. Não é isso. É em slow. É rápido. Mesmo assim é rápido. Agora... Você de casa consegue acompanhar o raciocínio do movimento dos dedos e das mãos pra poder fechar o cubo? Uma pergunta, Yuri. No campeonato também, você é que dispara e você é que trava o cronômetro ou tem alguém que pode fazer isso pra você? Sou eu que disparo e eu que travo o cronômetro. Tem o que a gente chama de um juiz, que é uma pessoa que fica do lado pra garantir que a gente não vai disparar o cronômetro depois ou parar antes. E o juiz que anota o nosso tempo pra garantir que tá tudo certo. Mas é a gente que dispara o cronômetro. Ô, Yuri, eu vi você ensaiando antes e eu vi que você conseguiu ser mais rápido do que duas segundos. Quer tentar melhorar esse tempo? Agora? Pode ser. Pode ser. Peraí, embaralha. Peraí, vamos agora. A rainha da embaralhação. A Renata Alves, ela leva 30 segundos pra embaralhar. Ele vai levar menos de 10. Profissional, Thiago, embaralha. Isso, Thiago, vai. Vai, Thiago. Vou ter rango gaúcho. Deixa bem difícil, Thiago. A pergunta é boa também. Existe um grau de dificuldade? Pra embaralhar? Não. Não, quando ele pega o cubo já embaralhado, existe mais dificuldade. Às vezes você tem só de olhar o cubo, você já sabe que vai ser mais difícil, por exemplo. Se o amigo quiser sacanear com o colega, pode. Sim, o que acontece é que quando eu pego o cubo, eu só planejo o começo da solução. Quem consegue planejar a solução inteira é o Thiago, é por isso que ele consegue fazer sem olhar. Então eu consigo ver, quando eu pego o cubo, se o começo tá fácil ou difícil. Mas o resto, se vai tá fácil ou difícil, eu vou ver ao longo da solução, certo? E agora, tá fácil ou difícil? Deixa eu ver. E você escolhe um lado pra começar, sempre? Mais ou menos. Eu escolho, na verdade, uma orientação pra começar. Então aqui eu vou começar fazendo o azul do lado esquerdo e o amarelo embaixo. Então é só uma cor que eu escolho. A Renata Alves, quando começa, ela também busca uma orientação divina. Pra tentar orientar, pra ver se ela consegue fazer algo. Tá pronto, preparado. Todo mundo prestar atenção aqui nas mãos do Yuri. Quando quiser. Oi, meu ouvido em fundos. Superou o tempo? Caramba, gente. É muito rápido. É muito, muito rápido. Parabéns. Impressionante. Eu tô imaginando aqui fazer isso com os olhos vendados. Olha só. Olha a imagem em slow motion, gente. Gente, você, que assim como eu, olha isso e fala, por que eu não aprendi isso quando criança? Yuri, parabéns. Parabéns mesmo. É incrível o poder de raciocínio, de agilidade, essa complexidade toda. Mas agora eu quero ver aqui o seu colega, meu conterrâneo, Thiago Gaúcho, que faz isso tudo de olhos vendados. Ô, Thiago, me conta aí. Qual que é a técnica que você usa? Então, como eu tinha falado antes, eu memorizo uma sequência de letras que formam uma frase que eu vou memorizar. E isso foi uma coisa que você criou pra você mesmo, pra conseguir memorizar? Ou existe essa técnica? Não, isso é técnica que a gente tem que aprender na internet. Entendi. Qualquer um que quiser pesquisar e aprender, consegue com uma certa dedicação. Ele falando assim me faz pensar que eu um dia posso conseguir. Pode. Comece, comece. Comece. Não, eu vou só ficar admirando o que o Thiago vai fazer, porque é muito difícil. Qual que é o seu recorde? Oficial, eu tenho uma média de 28 segundos. Mas... E em casa eu já fiz um cubo em 19. Contando o tempo pra memorizar e resolver. Claro. Então, peraí, 19 segundos você memorizou, vendo os olhos e resolveu? Isso, deu uns 11 segundos pra resolver e uns 8 pra memorizar. O Yuri cumpriu o desafio aqui de resolver o cubo mágico usando apenas uma das mãos. Agora, ele que é campeão brasileiro nessa modalidade. Agora, é a vez do Thiago, que é gaúcho lá de Cruz Alta. Ele que tem a melhor média da modalidade de olhos vendados. Tá pronto? Tô pronto. Eu vou falar que eu tô tensa por você. Você tá tenso? Tá nervoso? Um pouco, eu só não quero errar, né? É. Me conta. Precisa de uma concentração a mais pra essa prova de água? Precisa de preferência esse lenço absoluto. Por isso que você usou muito esse pôr. O abafador e depois vendo os olhos. Bom, me conta qual é o processo pra gente poder não te atrapalhar aqui. Como é que funciona? Então, eu vou pedir que alguém embaralhe. Eu vou ficar de costas pra garantir que eu não tô enxergando quem tá embaralhando. Ok. E aí, então, pode colocar ele aqui e deixar ele tapadinho. Ok. Eu vou iniciar o timer, vou tirar o pote e memorizar o cubo. Muito bem. Como você embaralhou do Yuri, sua vez de embaralhar pro colega. Caprice, ó, porque ele embaralhou o seu, tá? Vamos lá, caprice, Yuri. Tiago, nessa prova agora, vai ter alguma frase específica que você vai gravar? Que você já pode adiantar? Não, não tem nada que dá pra adiantar. Cada caso vai ser um caso específico. Tá, então é só no momento que levanta o baldinho aí é que você vai pensar nessa frase. Vamos começar a formar isso. Vamos colocar no seu apatinho. Silêncio agora. Ok, tá aqui embaixo. Ele não viu, tá? Então o Vicenzo vai colocar... Vicenzo, me ajuda aqui, por favor. Tem toda uma preparação. Você vai colocar a venda. Isso. E pra garantir que você não tá vendo nada pela venda, ainda tem... Uma plaquinha. Uma plaquinha. Uma plaquinha. Pra tampar totalmente a visão dele. Muito bem. Que é assim que funciona no campeonato. Exatamente. Tiago, a hora que você estiver pronto, você pode começar, tá bom? Isso. E essa questão da plaquinha, porque já aconteceu em campeonatos, de gente que tinha recordes mundiais e um monte de resultado muito bons. Só que... E depois descobriram que eles espiavam por baixo. Ah, não pode. Então agora é pra garantir mesmo, a gente tem essa regra de que precisa ter um objeto opaco entre o competidor e o cubo. Ok, dá uma olhadinha pra ver se o relógio tá funcionando direitinho, só pra garantir. Tá tudo certo no relógio, beleza? A gente vai ficar em silêncio pra você se concentrar, tá? Muito obrigado. Quando você quiser, é você que comanda agora, Tiago. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É totalmente diferente, porque eu, normalmente, não vejo, né? É, boa. Normalmente, né? Eu gostei, gostei. Normalmente, você nunca vê quando tá fazendo, mas, ó, olha seu talento, olha isso agora. Poder ver isso, você acabou de realizar, tá aqui na minha mão, cubo resolvido, parabéns, eu obrigado. Parabéns, parabéns. Ô, Vitinho, bora você agora, vem cá. Vem cá, já tá descalço, gente. Já, já, já tá pronto aqui. Então, vamos fazer o seguinte, você vai fazer o cubo mágico com os pés. Com os pés. Então, vai ser na cadeira vermelha, não é isso? Então, já pode sentar lá. Vai ser esse? Já pode sentar. Eu posso pedir pra Thiago embaralhar? Pode ser. Pode ser? O Vitinho até respirou fundo agora. É o Thiago que vai embaralhar mesmo. Thiago tem um dedinho nervoso, minha gente. Ô, Vitinho, é verdade que você aprendeu a falar inglês pra você poder assistir aos youtubers de fora do Brasil, porque você queria aprender mais técnica? Eu cheguei à conclusão de que não tinha tanto conteúdo avançado do cubo em português, então, tá. O que a gente faz agora? A gente aprende inglês pra ver o que os melhores do mundo estão falando. Ô, Vitinho, você só tem 13 anos mesmo? Teu pai tá aqui, eu vou perguntar. Não pode, meu. Vou perguntar. Tem 13 anos mesmo, pai? Parabéns. Parabéns. E olha, Vitinho. Já são 200 medalhas? E ele contou o seguinte, minha gente. Graças à técnica que ele tem aqui de agilidade, de memorizar, ele disse que o cubo mágico, atenção, meninos, serve também pra memorizar o assunto da prova. Pra estudar é mais fácil, é isso? É. Na verdade, é com o método que o Zambelan usa pra memorizar um monte de cubo vendado. Tem um método que a gente usa chamado método de jornada, que a gente memoriza com imagens. Eu acho que tem como você afociar a matéria da prova com imagens e você conseguir lembrar disso na hora da prova. Tipo, se você é ruim em matemática, física, química, bugou na história, presta atenção no que eles estão fazendo aqui porque pode te ajudar na hora da prova. Você tá preparado, Vitinho? Tá, deixa eu só olhar aqui. Olha. Como é que é essa técnica agora? Você olha, memoriza também. Como é que se faz? Na verdade, eu olho a primeira etapa que eu tenho que fazer, que no caso é a cruz no branco. E eu... A cruz no branco? Exatamente, eu tenho que fazer uma cruz na cor branca. É a primeira etapa que eu tenho que fazer. E ao longo do que eu for fazendo isso, eu vou vendo a próxima etapa. E é isso que eu vou fazer no tempo todo. Dependendo do que você fizer aqui, Vitinho, você tem 13 anos de cubo mágico, entendeu? É. Pode ir? Já tá pronto? Peraí, peraí, você já memorizou? Não, eu não memorizei, eu vou ir pra primeira etapa. Você tá pronto? Tô. Ele olha, ele olha pra gente, sorria, se der aquela risada, fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa... Eu vou resolver rápido, não se preocupa. Tá pronto mesmo, Vitinho? Tô. Pode ir? Quando você quiser. Usando os pés agora é resolvendo o cubo. Nossa, né? E as cores vão se encaixando. É muito legal. E o Vitinho, o pai dele tava contando que ele treina mais ou menos de três a quatro horas por dia, o cubo mágico foi? Já acabou. Só o tempo de falar essa informação, você já acabou. Ó, 36 segundos. Me conta, é um tempo bom? É, pra mim sim. Eu parei de treinar essa modalidade um tempinho atrás, mas é um tempo muito bom. Há quanto tempo você parou de treinar essa modalidade, Vitinho? Final do ano passado. Final do ano passado. E aí, isso aqui é um tempo razoável, é um tempo bom. Nove meses. Nove meses parado, hein, César Filho? Gente, olha isso. Usando apenas os pés, ele consegue resolver isso com uma facilidade que impressiona. Tá aí uma modalidade que eu, como mãe, vou incentivar meu filho sim a estudar, a olhar, a entender, porque é demais. Faz muito bem. Agora, Vitinho, vem pra cá. Eu posso fazer, pra gente fechar aqui a participação de vocês, eu posso fazer um desafio entre vocês, pra ver quem monta o cubo mais rápido, três por três, pode ser? Normal com as duas mãos. Normal com as duas mãos? Olha a pessoa que faz com os olhos lendários. Você quer o normal com as duas mãos, isso. Agora, embaralha. É que normal com as duas mãos, eu não sei fazer. Embaralha. Normal com as duas mãos, você não vai fazer. Não, eu sei fazer, mas não bem como eles. Qual que você quer fazer? O que você faz melhor? Não, não, posso fazer também com as duas mãos. É uma brincadeira, isso aqui eu tava na empresa, é uma brincadeira, gente, porque talento, igual de vocês três, eu tô pra ver. Você quer embaralhar? Não, vocês embaralham sem olhar, tá? Então a gente troca. Então, peraí, faz o seguinte, ó. Eu vou embaralhando. Tá, tá. E você embaralha dele. Isso. Isso, pronto. Depois a gente troca, vai lá. O do Vincenzo tá com o Yuri e o do Yuri está com o Thiago. Pronto, vamos lá. Ok, vamos trocar. Pode trocar. Ok, o Vincenzo tá com o Beleza. Aqui. E atenção. E aí, a gente já pode começar? Peraí, tem que ler a primeira etapa. Ele tá memorizando, ela vai ter que fazer silêncio de novo. Um, dois, três e já. Peraí, 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 que o tempo não rodou. Faltou. Parou. O Vincenzo não rodou. O Vincenzo tá rodando sim, é que ele só não cantou aqui. É que ele não foi aqui, mas tá rodando. O tempo não rodou, mas... Peraí, foi de novo. Peraí, foi de novo. Gente, ele tocou rápido, mas que não deu tempo nem de brincar. Peraí, Vincenzo, baralho dele. Vou até ir mais rápido. Ó, peraí, mais uma vez, pra todo mundo acompanhar em casa. Peraí, eles são tão rápidos que não deu tempo de eu raciocinar pra poder verbalizar a situação que aconteceu. É tipo isso. Vincenzo tem que gerar aqui o seu. Por favor. Ok. De quem é esse? Esse é o meu. Esse é o seu. Ei, Yuri. Esse é, peraí, calma, ó. Pronto, Renata, tá tudo memorizando. Deixa ele memorizar. Eu não sei que memória é essa, minha gente, porque tá tudo misturado e eu não consigo ainda entender que memorização é essa. Três, dois, um, valendo. Oito, o que fez o pai? Ai, meu Deus. Sete, sete, oito. E quem faz com olho vendado, porque a técnica dele é de olhos vendados, o Thiago foi gente, parabéns. Parabéns, porque é um exemplo. Vincenzo levou aqui, não é brincadeira? Vincenzo levou. E assim, e é um exemplo mesmo, porque é uma brincadeira que é lá dos anos 80, até hoje faz o maior sucesso e principalmente é bom pro raciocínio, pra memória, pra agilidade e é uma brincadeira que forma campeões. Parabéns. Parabéns, Vincenzo, Thiago e Yuri. E parabéns a vocês de casa que também sabem fazer. E a quem não sabe, a gente vai continuar aprendendo, né César Filho?